Tivemos na aula passada o contato com o TinkerCAD, onde a gente implementou lá um circuito decodificador. Hoje nós vamos começar um assunto que eu considero importantíssimo, que é o circuito, os circuitos sequenciais. Só que antes eu só tenho que descobrir onde é que está a minha câmera aqui, só um pouquinho. Tivemos na aula. Tivemos na aula. Ok, encontrei a câmera. Então nós vamos começar um assunto que eu considero importantíssimo, que é circuitos sequenciais. circuitos sequenciais, antes de eu dar detalhes do que se trata, eu vou já mostrar para vocês qual vai ser o objetivo dele, assim que a gente dominar o conteúdo dele. Lembra que lá no nosso semáforo, nós tínhamos três chaves e que manualmente vocês alteravam os estados das chaves para ver o que acontecia lá com as lâmpadas. o amarelo, o amarelo, o amarelo e o vermelho. Então vocês ficavam manualmente gerando o tempo, o tempo de 0 até 7, 0, 0, 0, depois você apertava essa tecla aqui para dar 0, 0, 1, depois soltava essa, apertava essa. Meu, uma trabalheira. Com os circuitos sequenciais, nós vamos automatizar. vocês vão automatizar essa tarefa, ou seja, vai ser um circuito que vai fazer essas comutações de 0, 0, 0 até 1, 1, 1 de forma automática. Um outro caso que a gente também vai automatizar, graças aos circuitos sequenciais, é aquele conversor lá da base 2 para a base 10, em que vocês tinham duas entradas, duas chavezinhas e aqui vocês mostravam o valor, daí vocês faziam manualmente 0, 0, apareceu 0 aqui, 0, 1, 1 aqui, 1 e 0, 2 aqui, 1 e 1, 3 aqui. Então nós vamos também automatizar, vamos automatizar essa contagem, ou seja, você não vai precisar apertar teclas, ele vai contar de 0 até 2 aqui e aqui vai contar de 0 até 7. Essa é a ideia do circuito sequencial. Então, antes de eu falar dos circuitos sequenciais, eu vou falar de um circuito que vocês aprenderam, mas em nenhum momento eu atribuí um nome especial a eles. Eles se chamam circuitos combinacionais. O circuito combinacional, como o nome já diz, é um circuito resultante da combinação das principais portas, que a gente aprendeu, que é o ou, portas lógicas, que é o ou, que é um e e um não. Nós também aprendemos a porta não ou, né? Foi a última que vocês aprenderam comigo. Então, o circuito combinacional, como o nome já diz, é a formação, é a combinação de várias portas lógicas. Basicamente isso. Você tem as entradas, é feito o processamento e aqui aparece a resposta aqui na saída. Então, quais são as duas características principais de um circuito combinacional? Eu vou colocá-las para depois a gente comparar com o circuito sequencial que a gente não conhece ainda. A primeira característica é o seguinte. A saída S depende exclusivamente das entradas. O que vai aparecer aqui na saída depende exclusivamente dessas combinações ou dessas entradas aqui. Por exemplo, se aqui tiver 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1 ou 0 dá 1, 0 aqui vira 1, 1 em 1 vai dar 1. Então, o valor que vai aparecer aqui sempre vai depender dessas combinações. Então, a saída S depende exclusivamente das entradas. E aí vocês devem estar pensando, tá, mas depende, existe algum circuito que depende de algo que não seja a entrada? Sim, circuitos sequenciais, ele vai mostrar para vocês que o que vai aparecer aqui na saída não depende somente das entradas. A gente vai ver isso depois. Mas o combinacional não é isso. O que vai aparecer aqui na saída só depende do que você colocar aqui nas entradas e de mais ninguém. Outra característica do circuito combinacional, que eu nunca falei, é que uma vez definidas, definidos, né, os estados das entradas, uma vez que você já decidiu o que vai colocar aqui na entrada, uma vez que você definiu os estados das entradas, nós teremos o resultado na saída S imediatamente. Então, uma das características do circuito combinacional é a rapidez. Você mexe aqui nas entradas, ele já apresenta a resposta imediatamente. Mudou o estado, ele já processa e apresenta a resposta. Tá, e o sequencial que o senhor vai apresentar é imediatamente? Não. Ele não vai ser apresentado, depende de você, mas não é imediato. Aqui não. Aqui, jogou o valor na entrada, ele já apresenta a resposta imediatamente na saída. Esse imediatamente é 0,00000010 segundos. Demora um pouquinho, tá? Mas é imediato. A velocidade está relacionada à tecnologia, né? Então, como eles construíram a chave lá dentro, né? Como é que eles construíram o material utilizado, né? E que a gente já viu que o material que tem dentro das portas lógicas é o transistor. Esse é o transistor que a gente chegou a ver ali uma vez. Muito bem. Então, essas são as duas características principais dos circuitos combinacionais. Rapidez, né? Para apresentar a resposta, é imediato. Jogou o valor na entrada, ele já produz. E a outra é que a saída depende exclusivamente das entradas. Então, vamos agora conhecer o circuito sequencial. Então, já alerto vocês que o circuito sequencial é formado por portas lógicas também. E eu vou revelar, não vou revelar ainda ele, mas vou colocar ele dentro de uma caixinha preta aqui. Aqui está o circuito sequencial. Bem, características em comum. Ele tem entradas. A, B, C. Poderia ser quantas entradas você quiser. Vou colocar três entradas. Ele tem a saída dele. Que nem o combinacional, tem entradas e tem a saída. Então, o que eu chamei aqui de S. Só que, vamos falar das características dele agora. Vocês vão se assustar um pouquinho. Assim, a saída S. S depende. Ou seja, o que vai aparecer aqui nessa saída. Depende. Já não vou mais falar exclusivamente. Já não vou mais falar exclusivamente. Então, a saída S depende das entradas A, B e C. Então, só voltando lá. Lado combinacional. A saída S depende exclusivamente das entradas A, B e C. Aqui eu já tirei a exclusividade. Mas depende das entradas A, B e C. E, atenção, não se assustem. Da e da própria saída. Ou seja, Eu falei que o valor que vai aparecer na saída depende das entradas e da própria saída. Então, eu vou pegar aqui a saída e vou realimentar aqui no circuito. O circuito. Ou seja, O que ele quer dizer aqui? O circuito sequencial está dizendo aqui Que o valor que vai aparecer O valor que vai aparecer lá na saída Ou melhor, o valor que nós temos atualmente na saída Deve ser conhecido Deve entrar no circuito com A, B e C Para aquele processo e produz uma nova saída Vamos fazer uma analogia, tá? Para vocês entenderem Por que esse circuito tem essa realimentação, tá? Digamos que Aqui nós tivéssemos um Se aqui fosse uma caixa da água E que aqui tivéssemos um fluxo de água Aqui a saída do cano E aqui tivesse um fluxo de água Muito alto E você quer Tornar esse fluxo de água De alto para baixo Então, aqui tu vai ter um circuito Que vai tomar uma decisão Né? Vai tomar uma decisão Com relação Ao fluxo Ou seja Para esse circuito tomar a decisão Ele tem que conhecer Como é que está o fluxo hoje Porque você só vai Baixar o fluxo Se você constatar que ele está alto Então, o que acontece Aqui tem um circuito Eletrônico Que precisa conhecer Digamos que aqui tem um sensor Que está mostrando Que está retornando Como está o fluxo de água No momento Então, ele tem que retornar Para o teu sistema Para então Você tomar uma decisão E fazer com que Esse fluxo baixe Caso ele esteja alto Ou seja Num circuito sequencial Você sempre vai Ter conhecimento Do valor Que está na saída O valor Que está na saída O teu circuito Deve conhecer Para que ele Tome uma atitude E produza um novo valor Na saída Então, por exemplo Aqui eu tenho um valor atual Que seria Fluxo baixo Que seria o fluxo baixo Esse fluxo baixo É lido aqui Para o circuito Desculpa Fluxo alto Então Deixa eu colocar aqui Alto Então, o valor Que nós temos Atualmente É que É um fluxo alto Daí esse fluxo alto Vai ser lido aqui Vai ser tomado Uma decisão E daí Nessa decisão O teu fluxo alto Vai ser transformado No fluxo baixo Claro que No combinacional Os únicos valores Que vocês vão ter Aqui na saída São zeros e uns Zeros e uns Mas Vocês têm que Ter conhecimento deles Se o circuito Não conhecer A saída Ele não consegue Produzir A próxima saída Tá Porque sempre Nós temos Um instante Atual E o próximo Estado Por exemplo Digamos que Hoje o instante Da saída O instante O valor atual Da saída É um Esse um Vai entrar aqui Vai ser processado E o próximo Estado O próximo Estado Pode continuar Sendo um Ou pode ser Zero Dependendo Do que For processado Aqui dentro Tá Então Essa é a Analogia E é a característica Do sequencial O valor Que vai aparecer Na saída Tá Depende Das entradas E da própria saída Tem que ter Conhecimento Então Faça essa analogia Aqui com Uma caixa Da água Onde você está Controlando O fluxo Tá E a segunda Característica Importante Do Circuito Sequencial Ah Veja O combinacional Não tem Realimentação Tens a saída E a saída Não está ligada Em nenhuma Entrada O sequencial Vai estar Ligado Em alguma Entrada Aqui Quando eu apresentar O circuito Vai ficar mais Claro Para vocês Segunda Característica Do sequencial Tá Eu vou até Fazer a colinha Bem parecido Com o do combinacional No começo Uma vez Definidas As entradas Uma vez Que você definiu Os valores De A B E C E já conhece A saída Que a saída Olha só A saída Se você olhar Esse sinal Elétrico Aqui Se você olhar No lado direito Aqui Para cá É uma saída Se você olhar Para cá Ele é uma entrada A saída É uma entrada Concorda? Faz parte Das entradas Então as entradas Desse circuito São A B E C E a própria saída Então Uma vez Uma vez definidas As entradas Teremos O valor Na saída Aqui Aqui nós Temos Imediatamente No combinacional Aqui Sabe quando Vai aparecer O valor Na saída? O próximo valor Tens um valor Hoje E o próximo valor Somente Quando Quando você Autorizar Ou seja Vocês vão ter Um botãozinho Aqui Uma entrada Extra Onde vocês Vão apertar Lá um botãozinho Apertar e soltar Um botão Autorizo Autorizo O que a gente Chama de Clock O clock O que que é o clock? O clock É um É um sinal Que fica variando Entre zero E um Numa frequência Tá Então eu vou mostrar Um Clock Graficamente Ó Depois eu vou mostrar No simulador Pra vocês Isso aqui São clocks Graficamente Falando em Em zeros E uns São os níveis Lógicos Chave aberta Fechada Temos Zero Um Zero Um Zero Um Zero Um Zero Um Tá Isso aqui Se chama clock A quantidade De zeros E uns Que ocorre Por segundo Se chama Frequência Que é medida Em Hertz Tá Então Esse cara Circuito Sequencial Se você montar Um circuito Sequencial E não Aplicar Um sinal De clock Ele fica Morto Ele não Processa As suas Entradas E mantém E mantém A última Saída Lá Lá Na saída Lá Como ela Está Então Não adianta Você colocar Aqui valores Um Um Zero E aqui Conhecer Que vale Zero A saída E não Aplicar O sinal De clock Daí O que vai Acontecer Ele vai Permanecer Com o valor Da última Saída Então Esse cara Precisa De Um Batimento Cardíaco Clock Pode ser Substituído Pela sigla CLK Então É um Batimento Cardíaco Uma analogia Para vocês Entenderem É Não sei Se vocês Assistiram Um filme Do clássico O Ben Hur O pessoal Tem os remadores Dentro do Navio romano Daí tem os remadores Do lado direito E os remadores Do lado esquerdo E alguém bate Um tambor Fica batendo O tambor Né E esse tambor Aquele barulho Cada vez Que o cara Bate o tambor Mais rápido Mais rápido As pessoas Começam a remar Tá Ou seja O circuito Sequencial Vocês vão ver Que quanto mais Rápido For o clock Mais vezes Você gerar Por segundo Mais rápido Ele será Mas ele nunca Será mais rápido Que o combinacional Alguém assistiu Alguém assistiu O Ben Hur Aí Ou Tem Foram Três Três versões Do Ben Hur Alguém assistiu Aí Ninguém É um clássico O filme tem O de 54 Tem 4 horas O filme É Pode ser o velho 4 horas De projeção Ele foi filmado Em Cinema Scope Ele usava Uma lente Que conseguia Fazer A imagem Esticar Para as laterais Né Ah O último Também teve Né Alguém está comentando Teve aquela cena Que eles estão lá Dentro do barco Remando E está lá o cara Batendo o tambor Pum 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 Quanto mais rápido Ele bateu o tambor Até que Deu super aquecimento O pessoal Começou a desmaiar O circuito Queimou lá Muito bem Então Eu vou Rapidamente Mostrar o clock Para vocês Só me dê um tempo Que eu vou Startar aqui O Digital Works E vou Mostrar onde é Que está esse clock Que é a parte Que eu acredito Que mais chamou Atenção Para vocês Então Eu vou Compartilhar Aqui A área De trabalho E aqui Está o O Digital Works Então Vou pegar Aqui Aqui está O clock Você coloca Ele aqui E aqui No menu Circuit Vocês colocam A velocidade Dele Tá Eu quero Que ele Gere Um pulso Por segundo Você coloca Um hertz Ele pode Gerar até 100 pulsos Por segundo Tá Ou seja Aquele 010101 O 01 Né Ele ocorre 100 vezes por segundo Aqui Uma vez por segundo 01 Que a gente chama De período Tá Deixei em 1 E olha só Eu vou pegar Um Aqui Em ferramentas Tools Existe um cara Chamado Logic History Que eu vou colocar Aqui no lado Tá E eu vou poder Monitorar Esse sinal Aqui Que vai ser gerado Ó Eu vou dar Um play E vocês vão ver Que esse O carinha Tá piscando Clock Clock Fala Se você botar Uma luz ali Ligada A esse clock Ele vai ficar Acendendo e apagando Sim É É a próxima etapa É a próxima etapa Muito bem Então Ele tá piscando Clock Clock Uma vez por segundo E daí Se eu colocar Aqui Um Um LED Como o clock Ele tem uma intensidade De sinal Ele vai No nosso caso Ele tá gerando 0,5 0,5 0,5 E ele tá Ó Acendendo o LED Ó Eu posso pedir Pra ele piscar Duas vezes Por segundo Ó Posso pedir Pra ele piscar Cinco vezes Por segundo 10 50 E a partir De 60 Hertz Você já não consegue Mais enxergar Na prática Tá É que nem A lâmpada De bulbo Né As lâmpadas Antigas lá Elas piscam 50 vezes Por segundo Só que você Não enxerga Mais Abaixo Dessa frequência Você consegue Mais ou menos Ver que ela Tá piscando Mas enfim É só um detalhe Só que agora Deixa eu mostrar O sinal Pra vocês Aqui Nesse equipamento Que é um analisador Lógico Que ele mostra Os sinais Da forma gráfica Teu 0.5 0.5 0.5 Ou teu Nível lógico 0.1 0.1 Tá Então você vem Aqui ó Com a flechinha Botão da direita Adicione A O logic history Que é esse cara Aqui do lado E vamos dar um play Olha que legal Vocês estão vendo Ó Esse aqui é o período Tá Clock 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 Ó Esse aqui é um clock Esse aqui é o outro Esse aqui é o período Completo Tá Clock 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 Ó Tá embaixo Vai alto Volta pra baixo E se aumentar A frequência Né Ele vai rápido Aqui Pode dar um Stop Play E ele vai Te Né Você pode Fazer um Step Deixa eu ver Se dá certo Não Então É Esse é o Sinalzinho De clocks Agora Eu posso Também Ver o sinal Em vários Pontos Do circuito Não necessariamente De clock Mas aqui vai ser O mesmo sinal Do clock Ó Posso pegar Botão da direita Pegar A lâmpada O sinal Que tá chegando Na lâmpada Atribuir um nome Pra ela Lamp E claro Os dois vão ser iguais Tá vendo Os dois vão ter O mesmo sinal A mesma frequência Perdão Então Então já Pra Professor Se tu botasse Uma negação Entre os dois Ali Ele ficaria Daí Tipo Enquanto Ele funcionaria Meu Ótima Ótima Ideia Devia ter Feito isso Com outra turma Vamos lá Então Vamos colocar Um não Quem é que falou Aí agora Que não Cheguei a ver Eu Vinícius Gabriel Ah Joia Vinícius Então vamos A dúvida Do nosso amigo Aqui Olha que legal Parabéns Aí Ó Alto Baixo Baixo Alto É muito bom Isso aqui é muito bom Pra entender Os circuitos Sequenciais Bem Agora Atenção É Só pra vocês Ficarem Pensando Antes de dormir É Deixa eu Voltar aqui Pra Então aqui Vocês já Pegaram O conceito Então vou voltar Aqui pro Então falei Pra vocês Que o circuito Sequencial Ele é o circuito Mais rápido Que existe Jogou valor Nas entradas Ele já processa O combinacional É o mais rápido Que existe O sequencial Ele também É rápido Tá Só que o sequencial Ele precisa De um clock Muito rápido Então aqui Aqui tu joga Os valores Nas entradas Ele já processa Aqui não Tu tem que jogar Os valores Nas entradas E aí Aplicar o sinal De clock Pra ele processar Pra daí Apresentar o resultado Será que Eles têm A mesma velocidade? Não Sempre o combinacional É mais rápido O pessoal Ah, mas se eu botar Uma frequência alta Você tem um circuito Tem um circuito A Um circuito A Que tem as suas entradas E a saída E a saída E a saída Daí tu tens Um circuito B Que tem a entrada E a saída Circuito B E aí você tem E aí você tem um circuito C Que tem a sua entrada E a sua saída Cada um com as suas entradas E cada um com as suas saídas Vou explicar O motivo De se utilizar A sequencial Digamos que O C Precise apresentar Um resultado Aqui na saída Só que O C Pra ele apresentar Um valor aqui na saída Ele tem que conhecer A entrada Então B Forneceria A saída dele Conteúdo da saída dele Que seria a entrada Desse circuito Que ele processaria E apresentaria A sua saída aqui Cada um tem Suas entradas e saídas Só que O B Pra ele produzir Um valor aqui na saída Ele precisa Ter um valor na entrada E que Quem tem esse valor Na entrada É esse sistema O que eu quero dizer É o seguinte O C Depende de B Que depende de A Então por exemplo Você vai entrar aqui Com o valor X Daí ele vai produzir Um Y Daí esse Y Vai entrar no B Que vai produzir Um valor W Que vai entrar no E Que vai produzir Um valor Sei lá É É T Então Não adianta Eu querer processar Uma entrada Sem que ela Esteja disponível aqui Só que o B Depende de A Então o que eu quero dizer É o seguinte A sequência Tem que ser Da seguinte forma Você vai dar Um clock aqui Primeiro Um clock aqui Então o E Vai pegar O sistema A Vai pegar as entradas E produzir Uma resposta Agora sim Eu vou mandar Um sinal de clock Para o B Porque eu já dei Um sinal de clock Para o A O A processou A entrada Apresentou A sua saída aqui Que passa Que passa a ser A entrada do B Agora eu posso avisar Para o B Clock B Já tem as informações Disponíveis Pode processar Tá Daí o B Vai processar Essas entradas Produzidas pelo A E vai apresentar Aqui nessa saída Daí finalmente Você avisa Para o C Para o circuito C Para pegar esses valores E processar Tá É só para Sincronizar Tá Quando o A Uma dependência Seria Mais ou menos assim O A P C E D Sistemas Não confunde com entradas Então O O D Depende de A De C Que depende de B E que depende de A Não depende do Resultado Do Sistema anterior Tá Não adianta eu mandar Todo mundo processar Ao mesmo tempo Porque o D Ele pode processar Uma informação Que ainda O C Não produziu Então por isso Que a gente gera Um sinal de clock Primeiro para você Depois para você Depois para você E depois para você E daí você garante Que todos Passem a processar As suas entradas No momento certo No momento que Realmente o dado Lá na entrada Esteja disponível Tá Seria mais ou menos isso Então vamos revelar Agora para vocês Né O O que tem dentro Né Lá da Daquela caixinha Preta aqui Ó Que tem aqui dentro Vou revelar agora Para vocês Tem uma porta Lógica Não ou Com as suas entradas Tem uma outra Porta lógica Não ou Com as suas entradas E claro Com as suas saídas Só que atenção Preparados Essa saída Aqui ó Eu vou ligar Nessa entrada Aqui E esta saída Aqui Eu vou ligar Nesta entrada Aqui Então lembro lá Do Do Circuito sequencial Lá ó Saídas Ligado Numa entrada Tá aqui ó Temos aqui Esta saída Ligado Nesta entrada E esta saída Nesta entrada Tá fazendo um cross Né Um cross Então Que coisa Olha que Que viagem Aqui ó O valor Aqui Hoje nós temos Valores Aqui na saída Tá Que pode ter Zero Ou um Zero Um Nas saídas Temos duas saídas E O valor Que vai aparecer Aqui nessa saída O valor Que está aqui Nessa saída Vai ser A entrada Dessa porta lógica Aqui Uma das entradas E o valor Que está Nessa saída Vai ser Uma das entradas Dessa porta lógica Aqui Então Cada porta lógica Uma das entradas Está ligada Né Na saída oposta Essa entrada Tá ligado Nessa saída E essa entrada Nessa É um cross Que é mais um circuito Estranho Né Mas é um circuito Que faz Mágicas Pessoal É o É o Circuito Base Pra você Atender lá O requisito Lá Que eu falei Lá do começo De Automatizar A tua Contagem Bem E circuito Estranho Nós chamamos De Flip Flop Chama Flip Flop Muito bem Vamos lá Vamos continuar Estudando ele Aqui Vamos falar As características Dele Bem Aqui nós temos Na verdade Quatro Entradas Tá Professor Pode falar Só tirar uma dúvida Que eu não sei Se você falou Na última aula Ou nas outras aulas Mas eu não sei O que seria Esse ou um negado Aí Ou um não Aí É assim É esse cara Aqui É um ou Seguido De um Não Aí seria Se um ou o outro For negado Se for Zero no caso É Aqui Olha só Quando aqui for Quando os dois For iguais a zero Dá um aqui Uhum E quando qualquer um For um Vai dar zero aqui Porque é um ou Por exemplo Zero ou zero Dá zero Negado Dá um Agora vou pegar Zero Zero ou um Dá um Negado Dá zero Então Esse cara aqui É a O 74 HC Zero Dois lá Que a gente Brincou lá Ok Sim Entendi Agora vamos fazer o seguinte É Vou atribuir Nomes às entradas Tá Eu não vou mais chamar De entradas A, B, C, D Que nós estávamos Já acostumados Mas vou chamar agora De entrada R E de entrada S Tá Mas por que o senhor Escolheu Essas duas Letras R Significa Reset Ou seja Você vai conseguir Apagar Alguma coisa Resetar É apagar É jogar Zero E o S Vem de S Ou seja Você vai Acender Alguma coisa Ou seja Esses Essas duas Entradas Elas vão ter as funções De acender Ou apagar Alguma coisa E esse Alguma coisa É uma lâmpada Aqui Que eu vou colocar Nessa saída Aqui Então com esse Circuito Eu consigo Acender Ou apagar Aquela lâmpada Dependendo da Combinação Que eu colocar Aqui Qual combinação Vamos ver Tá Então a primeira Característica Do circuito Aqui É a Realimentação E que as Entradas Receberam O nome De ERS Porque eu vou Resetar Ou Setar Alguém Que é A lâmpada Vou poder Controlar O estado De uma lâmpada Ah Mas lá No sequencial Professor O senhor Já fazia isso? O senhor Conseguia controlar O estado De uma lâmpada? Sim Mas aqui Eu consigo Além de Acender Ou Apagar Uma lâmpada Eu consigo Ainda fazer Uma terceira Coisa Com ela Que vai Ser Revelado Em breve Na verdade Eu consigo Fazer Quatro Coisas Na lâmpada Porque eu Tenho Duas Entradas E se você Fizer Dois Elevado Ao número De entradas Vou ter Quatro Combinações Então eu consigo Fazer Quatro Operações Em cima Dessa Lâmpada Duas Vocês já Conhecem Que é Acender E apagar Ela Mas qual Seria Terceira E qual Seria A quarta Vamos Descobrir Em breve Tá bom Muito bem Mais uma Característica Desse Circuito Temos Duas Saídas Essa Saída A gente Vai Chamar De Q E Essa Saída Vamos Chamar De Q Barrado Tá Eu vou Né Atribuir Esses Nomes Tá O senhor Chamou De Q E Q Barrado Tá O senhor Tá Querendo Dizer Que Se Aqui Tiver Um Aqui Vai Aparecer Zero Exatamente Se Aqui Tiver Zero Aqui Vai Aparecer Um Ou Se Você Montar Esse Circuito As Saídas Eu Podia Botar Mais Uma Lâmpada Aqui Tá Mas A Nossa Lâmpada De Referência É Esta Aqui Então Se Eu Se Eu Colocar Duas Lâmpadas Elas Sempre Vão Estar Com Sinais Ou Estados Contrários Então Se O Q Tiver Valendo Zero O Q Barrado Vai Estar Valendo 1 Se O Q Tiver Valendo 1 O Q Barrado Vai Valer Zero Isso É Mais Uma Mágica Desse Circuito As Saídas Sempre São Negadas Uma Da Outra Se Você Montar Elas Vão Aparecer Sempre Negadas Estão Pegando A Ideia Pessoal Daqui a pouco Eu já Vou Esclarecer Mais A Mágica Desse Circuito Ok Vocês Estão Curiosos Com Os Outros Estados Das Lâmpadas Vamos Lá Então Vamos Apresentar Agora Aqui Então Eu posso Jogar Então Nas Entradas Desse Circuito Eu posso Jogar Nas Entradas Zero 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 Um Um Zero Um 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 E vai Cada Uma Dessas Entradas Vai ter Um Efeito Diferente Nessa Lâmpada Aqui Eu chamei De Que Cada Uma Vai ter Um Comportamento Cada Um Cada Um Dessas Combinações Vai Atuar De Uma Maneira Diferente Em cima Dessa Lâmpada Professor Eu De novo Fala Eu Estou Um Perdido Esse Esquema Que Você Montou Em cima É Sequencial Né Esse Aqui É Sequencial Não É Não É Completo Sequencial Completo É Eu Perguntar Que ele deveria ter o clock Ele não deveria Isso É Mas aí É A gente vai ver isso daqui uns 40 minutos Tá Beleza Bem Bem sacado Falta isso Ele é 50% Sequencial Ele só Atende um dos requisitos Que eu falei lá Ó É Saída Né Ó A saída Depende das entradas E da própria saída Falta ainda Eu transformar ele Em 100% Sequencial Com a adição De um clock Mas isso é pra depois Muito bem Então vamos fazer uma brincadeira Tá A gente vai estimar O que vai acontecer Aqui na saída Tá É Vamos imaginar Que 1 É sim 0 Não Então Aqui ó Lembrando que Reset apaga Sete acende Reset Você sempre Reseta A tua máquina Né Quando trava Você vai lá E reseta É apagar Sete É acender Tá Mas aqui O significado Do zero E um Vai ser sim Um sim E zero não Então olha como é fácil Ó Eu quero Olha só Vou jogar Esse Minha intenção agora É jogar zero e um Nas entradas Zero e um Essa combinação aqui Olha só como é legal Quero apagar Não Quero acender Sim Se você jogar zero e um Eu garanto pra vocês Que a lâmpada vai acender Aqui Quero Apagar Quero dar um reset Tá com um Sim Quero Acender Não Então Quero Quero apagar Sim Então Eu garanto A lâmpada vai apagar Pessoal Então se você pegar E jogar Aqui nas entradas Um e zero Vai apagar Se você colocar aqui Zero e um Vai acender Ó Um e zero Vai apagar Porque o Opa Desculpa aqui Se eu jogar aqui Um e zero Vai apagar Porque sim Apague Acenda Não Então aqui vai apagar Agora se você jogar aqui Zero e um Vai acender Quer apagar Não Quer acender Sim Então o que tá descrito aqui Ó Aqui Quem é sim É o S Acendeu Quem é o sim Aqui é o R Apagou Agora Nós vamos fazer o seguinte Né Nós vamos Ter que faltar as demais combinações Vamos lá Ó Essa aqui é a mais legal Que daí vocês vão entender Qual que é O terceiro valor Que pode ter Para as lâmpadas Vamos lá O que vocês já estão imaginando Ligado Desligado E lâmpada fraca Não Nada a ver Vamos lá Pessoal Vocês vão responder Para mim No áudio Quero apagar Sim ou não Pode falar Não E quero acender Não Tá Se eu não quero acender E nem apagar a lâmpada Quer dizer que eu não quero mexer nela Eu não quero mexer com o estado dela Então a resposta é O estado dela O próprio Que Então este É a terceira opção Que esse circuito mágico Tem Esse circuito mágico Eu consigo ligar a lâmpada Eu consigo desligar Ou deixar ela como está O seu último estado Então por exemplo Digamos que a lâmpada esteja acesa Ela está acesa Aqui vai ter zero Embaixo Vamos tirar essa lâmpada Para Não confundir vocês Digamos que a lâmpada Está acesa Se você jogar em zero e zero Nas entradas A lâmpada Vai ficar como ela está Acesa Se ela estivesse apagada Se você jogasse zero e zero Ela vai permanecer Como está apagada Então Esta é a terceira opção Que nós temos De controle sobre a lâmpada Temos como acender Como apagar E deixar como ela está E deixar como ela está É importante Que tenha esse modo Que é uma Que a gente pode classificar Como uma situação Em que o circuito Ele está lá Quietinho Hibernando Com o último valor Que você mandou escrever Lá na lâmpada Memorizado Então Deixa eu só Melhorar aqui O Então Eu vou colocar aqui De modos de operação Modos de operação Então Esse aqui Que acende a lâmpada É o modo set Esse que apaga É o reset Esse que não afeta O estado da lâmpada É o modo estável E agora E agora temos o O último Modo Que a gente Vai ter que descobrir Nesse modo Olha só Um em um Ele está dizendo Eu quero apagar Sim Eu quero acender Sim E agora Tu quer acender E apagar A lâmpada Ao mesmo tempo O que vai acontecer Aqui Vai haver uma competição Acirrada Entre essas portas Não ou Que é um chaveamento Aqui dentro Né E Um deles Vai ser o vencedor Um dos lados Vai ser o vencedor Ou R ou S Vai ser o vencedor Um deles vai ganhar Só que a gente Não sabe qual Então O valor Que vai ser jogado Lá na lâmpada Que pode ser Zero ou um Vocês não conseguem Determinar Então Se você jogar Um em um Nesse circuito O estado Da lâmpada É Vou botar uma interrogação É indeterminado Como indeterminado Professor Não vai estar aceso Ou apagado Eu sim Eu concordo com você Vai ter um estado Só que você não consegue Pré-determinar Esse estado Até que você Conheça Esse estado Tá Então é uma situação Em que se você jogar Um em um Ele Ele A lâmpada pode acender Mas pode apagar Mas daí um aluno Perguntou Se isso é um tal De random Isso é para gerar Números aleatórios Não Não funciona Ele não gera Números aleatórios Na lâmpada Zero ou um Não é aleatório Por quê? Porque se você Mandar executar Você ligou o circuito E na entrada Está um em um Ele vai Te dar um valor Indeterminado Até você Conhecer esse valor Ah professor Gerou zero No meu circuito Então toda vez Que você ligar Ele vai Gerar Esse zero Só que você Não consegue Antecipar Esse valor Alguém pode Montar outro Circuito E verificar Professor O meu Produziu um Alguém Ganhou O S Ganhou na competição É O meu O R Ganhou na competição Mas daí Quando você Ligar de novo Sempre o teu S E o R Vai ganhar De cada um Dos circuitos Tá Pode acontecer Que Com o tempo Com o envelhecimento Desses componentes Lá Daqui 50 anos Né Um Acabe Ficando mais rápido Que o outro E o estado Lá Que Há 50 anos Atrás Foi zero Quando você ligava E passasse a ser um Mas enfim Nós vamos Eliminar Logo logo Este modo De operação Mas ela existe Porque Tá aberto Aqui as entradas Né Pra vocês Colocarem O que vocês Quiserem Aqui Tá bom Então o que Que eu vou Fazer agora Eu vou Mostrar Cada um Dos modos De operação Né Eu vou Vou Jogar sinais Nas entradas Vou olhar As saídas Né Vou jogar sinais Aqui nas entradas Vou olhar As saídas E a gente Vai conseguir Provar Que se você Colocar Por exemplo Um E zero Aqui ó Um de sete Zero de reset Que é o modo sete Ó Zero em R Um em sete Eu vou provar Que a lâmpada Vai acender Então vamos lá Vou desenhar Um circuito Então Essa saída Aqui Essa entrada Aqui Essa saída Essa entrada Aqui Vou botar Um Quadradinho Aqui Ó Bolinha Bolinha Quadradinho Quadradinho Então vamos fazer o seguinte Eu quero acender A lâmpada Então aqui vai estar A lâmpada Que é Destino Aqui As entradas R e S E eu quero fazer um sete Então sete Sim Para o S E não Para o R Tá Então como Meu objetivo É Acender A lâmpada Nós vamos ter que Atribuir zero A ela Aqui Atribuir zero A ela O que significa Que ela está apagada Eu quero acender Então vamos começar Com ela Com o estado Apagado E vimos que Essa saída Aqui É o contrário Dessa Então aqui vai estar Um Agora vamos A viagem Se aqui tem Um Temos um Aqui Se aqui tem zero Temos zero Aqui Concorda? Ó Então vamos Fazer a análise Por onde Começar a análise Das portas lógicas Sempre Inicie a análise Pelo lado Que tiver Alto Caso S Então vamos A viagem Preparados? Um ou zero Ó Um ou zero Dá um Negado Dá zero Um ou zero Um ou zero Dá um Negado Dá zero Então daqui Esse cara Vira zero Concorda? Como essa saída Aqui É essa entrada Ó Os dois tinham Ó Essa saída É essa entrada Então se aqui For de um Para zero Foi de um Para zero Pronto Resolvemos A parte De baixo Agora vamos Para a parte De cima Na parte De cima Nós tínhamos Aqui Nas entradas Zero E um Só que Esse um Acabou virando Zero Agora Por causa De se Não ou Aqui Então não temos Mais zero E um Nas entradas Eu tenho Zero Ou um É zero Ou zero Não tenho Mais zero E um Mas sim Zero Zero Então vamos lá Zero Ou zero Dá zero Negado Dá um Acendeu a lâmpada Acabou? Não Como aqui Foi de zero Para um Porque a lâmpada Acendeu Como essa Saída Aqui É essa Entrada Aqui Essa saída É essa Entrada Vai de zero Para um Também Agora Vamos voltar Para o circuito De baixo De onde a gente Partiu Tá Não temos Mais o zero E um Aqui Temos um E um Vamos lá Um ou um Dá um Negado Zero Estabilizou O circuito Estabilizou Se você pegar E jogar esse zero Aqui para cima Zero Zero Dá zero Negado Dá um Estabilizou Professor Fala Eu fiz aqui No Digital Work Esse esquema E aí No meu indeterminado Talvez eu tenha Fido algo de errado Mas no meu indeterminado Os dois Deram Os dois Deram zero É Race Condition É um modo É um modo Proibido Esse modo Tu não pode entrar É isso que acontece Oi? Não entendi É que é Tu tá tentando Acender e apagar A lâmpada Sim Daí ele O circuito Te alerta Apagando as duas Lâmpadas Te alerta Que não é Para fazer isso Ah tá Entendi Então Daí ele até Para a simulação Também Tu visse lá Tem que dar um play Ele para a simulação Lá no play Pode desolhar Meu ele continua Não Vai dar a mensagem Race Conditions E o play Lá de cima É desabilitado No Digital Work É Ah então Eu posso ter feito Algo de errado Porque eu tô Aqui não tá dando nada Então aguarda aí Depois que a gente Vai mexer então Tá Perfeito Vamos lá Não entendeu ainda Vamos então Ao reset Tá Temos Quatro É Mais três chances ainda Para entender Então Aqui uma porta Uma porta É Não ou Liga aqui Liga aqui Puxa o fiozinho Vem pra cá Pega o R E o S E o Q Então vamos repetir aqui Agora eu quero apagar a lâmpada Então Para apagar a lâmpada Vamos começar ela com 1 agora Ela tá acesa E eu expliquei pra vocês Que a outra saída Sempre é a negação De que? Por isso que é Negação de que? Daí como o objetivo É apagar Sim Quero apagar Não Quero acender Não Quero acender Quero apagar E havia explicado Que num circuito Sequencial Tu tem que conhecer A saída Então vamos pegar a saída A saída é uma entrada Então Essa saída Vem pra cá E essa saída Vem pra cá Agora vamos Começar o circuito Por cima Porque O sim Tá Em cima Olha que legal 1 ou 0 1 ou 0 Dá 1 Negado Vai pra 0 Já apagou a lâmpada Como essa saída Que foi de 1 pra 0 É essa entrada Essa entrada Vai de 1 para 0 Vamos pra baixo Vamos pra baixo agora 0 ou 0 Dá 0 Negado Dá 1 Tem que acender aqui Porque 1 é negação do outro Não acabou Acabou agora Não acabou agora Essa saída É essa entrada Então foi de 0 pra 1 Aqui vai de 0 Para 1 Vamos começar agora Novamente aqui Vamos pra essa entrada aqui Não tem mais agora 1 e o 0 Tem 1 e 1 1 ou 1 Dá 1 Negado Dá 0 Estabilizou A lâmpada Apagou Pessoal Isso é a mágica do circuito Eu consegui Acender Consegui Apagar E agora vamos ao Terceiro Que é o estável O estável Então Também Ah, só um comentário Dá de fazer também Esse circuito flip-flop Com portas End End, desculpa Portas não E Que é essa porta aqui Dá de fazer com ela também Tá Mas aí tem que pensar De uma maneira diferente Então temos as saídas Essa saída É a entrada aqui Essa saída É essa entrada aqui Aqui o R Aqui o S Aqui é o 0 Aqui é o 0 Que eu quero colocar Que eu quero colocar No modo estável Vamos atribuir Para uma lâmpada Aceso E aqui vai estar apagado Que é barrado Vai estar apagado Como a saída É realimentada Aqui na entrada Então temos 0 aqui E temos 1 aqui Aqui não tem ordem Para vocês Onde começarem A análise das entradas Das portas do Das portas do norte Pode começar por cima Então Vamos lá Vamos ver se Estabiliza a saída Ou seja Não mexe na saída 0 ou 0 Dá 0 Negado 1 Está estável Aqui 1 Permanece 1 Agora 1 ou 0 1 ou 0 Dá 1 Negado Dá 0 Está estável 0 para 0 Aqui está estável Essa entrada 0 ou 0 Dá 0 Negado Dá 1 O que aconteceu Com a sua saída Aqui Ficou estável Então Esse modo Estável Ele Vocês têm que entender É um modo Que se vocês jogarem Nas entradas 0 e 0 É como se o circuito Ele ignorasse E não fizesse nada Não fizesse nada Com a saída É um modo estável Agora um modo Indeterminado Isso é bem Interessante No modo indeterminado Você está tentando Né Só deixa eu realimentar Aqui No modo indeterminado O teu RS Está tentando Acender E apagar Não faz sentido A tua lâmpada E vamos atribuir Aqui a tua lâmpada Um valor inicial 0 Que é o Q E aqui 1 Que é o Q Barrado Como a gente tem Precisa do conhecimento Da saída Então Essa saída É ligada aqui Na entrada E essa saída Nessa entrada Olha o que vai acontecer Aqui não importa Onde vocês começarem A análise Tanto faz Porque são os dois São uns Então 1 ou 1 Em cima 1 ou 1 Dá 1 Negado Dá 0 Opa Está estabilizando Professor Não sei Então Aqui fica estabilizado Mas vamos ver Agora aqui 1 Ou 0 1 ou 0 Dá 1 Negado Dá 0 Ixi Dá 0 Então aqui Eu vou colocar 0 Essa saída Essa entrada Vamos lá 1 ou 0 Dá 1 Negado Dá 0 Olha o que ele fez Com as tuas saídas Negadas Ele gerou Uma condição proibida É uma condição Que não poderia Existir Porque as saídas São negadas Uma saída Negada Da outra Daí ele está te advertindo Ó Meu amigo Isso aqui é um alerta Para ti Que esse modo aqui 1 em 1 Ele vai te gerar Indeterminado Quando você for montar Fisicamente Esse circuito Tá Até isso As portas As portas Flip-flop Circuito flip-flop É capaz de prever Ok Então eu vou facilitar Agora a vida de vocês Né Eu vou pegar Todo esse circuito Aqui Né Olha só Que legal Vou encapsular Vou encapsular E a partir de agora Vocês vão desenhar Isso aqui Assim Entrada R Entrada S Saída Q E Q Barrado Então vocês não precisam Mais se preocupar O que tem aqui dentro Vocês já sabem Como esse circuito Funciona Então eu vou rapidamente Desenhar O modelo de comportamento Desse circuito Na verdade Na verdade Eu não preciso desenhar Agora Porque A A tabela dele Já está aqui Não preciso redesenhar Eu vou redesenhar Uma tabela Quando tiver Um elemento Chamado clock Que ainda ele não existe Tá Então rapidamente Vamos lá Para o simulador E brincar Com esse cara aqui Depois a gente volta Para transformar ele Em sequencial completo Tá Então Abra lá O Digital Works Eu vou compartilhar A tela com vocês E vamos vê-lo aqui Então Apagando esse projeto Antigo Tá aqui A esse circuito Acabei esquecendo De falar Lá na câmera Ele se chama Flip-flop Tipo RS Ele é o Flip-flop Tipo RS De reset E set Tá Então Vamos ver ele funcionando Então Aqui Eu vou colocar Algumas chaves E aqui As lâmpadas Opa Lâmpada Lâmpada não Isso aqui não é Isso é lâmpada E vamos fazer As brincadeirinhas Aqui Tá É para vocês Fixarem O conteúdo Então Então aqui dentro Tem as portas Noor Tá E Só que vocês vão ter que olhar Para essa lâmpada Aqui ó É a de cima Porque lá que vai aparecer A resposta Fala O professor Professor O professor Não está exibindo a tela Para mim não Não apareceu Espera aí Não Para mim só está a câmera Tá Então Deixa eu ver o que aconteceu Aqui Tem um erro Aqui Ver se agora deu Agora deu Tá Então Como vocês só viram O áudio Né Então vamos repetir Aqui ó Aqui tem um componente RS Que se chama Flip flop RS Vocês vão colocar ele aqui Certo Obrigado por avisar aí É É o RS Coloquei ele aqui Dei eu definir Com as chaves As entradas Sim Rapidão É que meu computador Desligou Enquanto você estava explicando O que é esse cara RS Eu conseguiria explicar Novamente Por favor Tudo Ah é Vamos nessa então Mas desde o começo Desde o tempo Quadradão e Eva Não né Não 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 Só o que é esse quadradão aí Ah tá Esse quadradão aqui Deixa eu só Descompartilhar a tela Vai lá pra câmera É Isso aqui ó Esse cara aqui Essas duas portas Noor Eu Encapsulei E Dentro dessa caixinha Preta aqui Então Aqui dentro Tem as duas portas Noor Ok Então é só uma forma Mais compactada Mais fácil Isso Na forma de circuito integrado Exatamente Ah tá Entendi Jóia Qualquer coisa É só chamar Então Voltando aqui Tá compartilhando Vocês tem que olhar Pra essa lâmpada Agora eu vou começar A brincar com ela Deixa eu colocar A frequência Vamos lá É Eu quero acender A lâmpada Essa lâmpada Vou dar um set Opa Faltou o play Esquece que faltou o play Deixa eu apagar antes Então Dei o play Ó Eu quero Acender essa lâmpada Set Agora eu quero deixar Como ela está Estável Agora eu quero apagar Ela Aqui ó R Sim Sim Apagou Tem que olhar pra essa lâmpada Tá pessoal Modo estável Último valor Deixa eu apagar Senão vocês vão se confundir Vocês vão ficar olhando Pra lâmpada errada Vamos lá Então Modo estável Agora eu quero dar um set Acendeu Agora Modo estável Permaneceu Com o último estado Vou apagar Apagou Reset Voltei pro modo estável Tá com o último valor Então Esse zero e zero Tá deixando a lâmpada No modo estável Dela Acendi Apaguei Agora Atenção Ó Onde eu Eu questionei lá Com Vou apertar as duas teclas Race condition Ah Professor É que antes Eu tinha usado Na mão Não usei O circuito integrado Ali Eu fiz Usando Nor ali Ah Não Daí lá Ele não deu Eu fiz exatamente Como é que você estava Fazendo o desenho Ali Sim Aí ele não deu Esse problema Então vai dar Quer ver Vou fazer aqui Ó Ó Lá ele vai jogar as duas saídas A zero Se tu montar Com a matéria-prima Com as portas lógicas Vai mostrar lá Zero e zero Aqui ele dá uma mensagem Tá Condição proibida Ok pessoal Então você já É Fixar o conteúdo Né Eu passei aqui a função E aí bate exatamente Com a Com a teoria lá Só que agora Vamos voltar para As nossas anotações Né E Atenção Esse circuito aqui Ele é 50% Sequencial E ele é um circuito Desobediente Jogou os valores Nas entradas Ele já processa E eu não quero isso Eu quero Poder autorizar Esse circuito A processar as entradas Então para Fazer isso Eu vou ter que acoplar A esse circuito Um clock Então aqui está o circuito Ok Aqui tem o R E o S E eu vou fazer Eu vou adicionar Aqui na entrada Uma porta lógica E Na entrada R Vou pegar Ligar numa saída De uma porta lógica E O S Também na saída De uma porta lógica E E o R Na verdade Vou jogar para cá E esse S Eu vou jogar para cá Então a tua entrada Não é direta Mais aqui Do R E nem do S Ela vem Antes aqui Da porta lógica E E aqui Nessas outras entradas Uma de cada porta lógica E Eu vou ligar O tal do clock Tá E esse tal do clock Quando não tivermos clock Isso aqui significa Que não há clock Ó Zero Sem clock Um Com clock Então quando eu Eu vou representar aqui Que não está vendo clock Não está pulsando Tá Se eu colocar um É para indicar Que teve Pulsos Ou está vendo Pulsos Tá Muito bem Tá Mas professor O que o senhor Colocou A porta lógica E Vamos lá A porta lógica E Tem a seguinte característica Tá A porta lógica E Se uma das entradas For zero Não importa o valor de X A saída será zero Baseado no produto Né Né No postulado É a identidade Do produto Que diz que X Produto zero É igual a zero Ou seja Não importa o valor de X Se um deles for zero Vai dar zero Como se fosse a chave aberta Aqui né Sempre aberta E também Se aqui for um O valor de X Vai para fora Baseado no produto Na identidade Produto Que diz que X Produto 1 É igual a X Então o que vai acontecer Pessoal Essas entradas Aqui ó Esses dois sinais Aqui que vão entrar Para essas portas lógicas Aqui Tá É o sinal Que vai vir do clock Tá Então Por que a porta lógica E Uma porta lógica E Se você jogar Zero Se você jogar Zero Na entrada Em uma das entradas Você vai garantir Zero na saída Se nas portas lógicas E Você jogar 1 Nas entradas Ele vai garantir X Na saída Que é o caso aqui ó Se uma entrada É 1 E a outra é X A saída Será X Já aqui Se uma entrada For zero Não importa o valor de X Aqui será zero Então vamos entender Aqui na prática Digamos que você Quisesse Acender Essa lâmpada aqui Tá Você quer acender Ela Ela tá lá Apagada Né Tá lá com zero E você quer acender Então Para acender Você teria que jogar 1 aqui E zero aqui Concorda? Então 1 aqui E zero aqui Tô louco Para acender Essa lâmpada Então você vai jogar Os valores Só que atenção Não tem clock ainda Não tem autorização ainda Olha o que a ausência De clock Vai fazer Com o teu Zero e 1 Aqui ó Que era a tua intenção De sim Acender Não Apagar O que que vai me garantir Esse ausência De clock Vai ter zero aqui E zero aqui O que que vai me garantir Aqui nas Saídas Zero E zero Porque não tem clock E clock É igual Não A ausência de clock É igual a zero Vai fazer o que? Ele vai pegar Esse teu 1 E transformar em zero E esse teu zero Transformar em zero Se aqui fosse 1 Ia transformar em zero Também A ausência de clock Fez com que as portas Lógicas E Jogassem Zero e zero Em RS Ou seja Colocasse o RS No modo estável Ou seja Conclui-se que Quando não há clock Nada acontece Quanto à saída Ou seja O modo estável Entra em ação Mas daí você Dê um pulso de clock Olha que legal Você aplicou um sinal de clock Olha que vai acontecer Aplicando o sinal de clock Você vai ter um aqui E você vai ter um aqui Tendo um aqui Um aqui Vamos fazer Aqui a operação O deck dá Um em um Pessoal Um Ele deixou passar O teu um pra cá E aqui Um em zero Dá zero Ele deixou passar O teu zero Pra cá E o teu um Pra cá Botando ele No modo sete Que vai Então Acender A minha lâmpada Então A ausência de clock Faz com que O circuito De portas lógicas E Me jogue em zero Aqui Colocando o circuito No modo estável Ou seja É Tu tá dizendo Pro circuito Que não é pra processar A saída Enquanto O clock For igual A zero A partir do momento Que tiver um clock O circuito Com porta Z Vai deixar passar A tua intenção Um pra cá E aí E aí ele vai processar A resposta Então eu vou fazer o seguinte Eu vou Vamos desenhar esse circuito Lá no digital works Tá Pra fixar o conteúdo Vamos lá no digital works É sete e sete, tá? É só prolongando E aqui que entra o Clock Só que antes, ó Professor, não tô ouvindo a tela De novo? É Meu, tá dando um erro aqui Segunda vez Será que eu coloquei esse antivírus? Coloquei Apareceu? Sim Então Eu desenhei o circuito lá da Webcam Só que agora eu vou fazer um Clock manual, tá pessoal? Vou ter que recetar depois Então Vamos brincar aqui, ó Vou dar um Play Professor, eu quero apagar essa lâmpada Então você Dá um Reset Desculpa Ela já tá apagada Então eu vou fazer o contrário Eu quero acender ela Set Professor, não acendeu? É que não tem Clock, ó O zero aqui vai me garantir zero E zero aqui Que é o modo estável Simplesmente ignora Agora eu vou aplicar o Clock, ó Quando eu aplicar o Clock Esse um do sete vai passar pra cá E esse zero pra cá Olha só Acendeu Daí o Clock O Clock Ele sempre tá mudando o estado Daí ele volta novamente pra zero Garante zero Zero aqui Professor Fala Eu queria perguntar Por que que daí Tipo, quando tu desativa o Clock Ele não apaga a luz aí? Porque daí eu entrei no modo estável Ó Não tem zero aqui E zero aqui? Ah, tá Porque ele tá no estável Tá no modo estável É, ou seja Quando não há Clock O circuito entra no modo estável Ou seja Eu vou falar um erro de português aí Dos anos 80 Fica imexível O político falou isso em 1990 É imexível Então, por exemplo Então, se eu tirar o Clock Enquanto a luz estiver ligada A luz nunca mais apaga É, exatamente Ó Eu tô tentando alterar, ó Nada acontece Porque não tem Clock Agora, quer ver, ó Eu vou tentar Apagar a lâmpada Então, tu vai dar um Reset Só que não Vai apagar a lâmpada Porque tem Não há Clock E tá no modo estável Quando eu der um Clock, ó Ó Aqui tá no Reset Desculpa Eu quero acender agora É, aqui, ó Então Eu coloquei no modo set Só que não há Clock Então, zero aqui Zero aqui Garante modo estável Agora, quando eu der um Clock, ó Tu vai ter aqui Um E um E um Que dá um Modo set Aqui tu vai ter zero E um Que dá zero Então vai ter um e zero Aqui Sete Agora Clock sempre tem que estar mudando Ó Voltou novamente Pra zero Agora Posso colocar no modo estável Aplicar um Clock Não vai alterar em nada Porque é o modo estável Ok Mas onde eu quero chegar agora Eu quero Eu quero colocar aqui O Clock Pra vocês terem Ideia De que quanto Mais rápido for o Clock Mais rápido o circuito ficará Então Vou dar um Play, né Ele tá Um pulso por segundo E atenção Eu vou Mandar acender a lâmpada, tá Vocês vão ver que vai demorar Pra lâmpada acender Porque o Clock tá baixo Viram um atraso? Ó Modo estável Agora eu vou Dar o modo reset Estão vendo que tá dando um atraso? Por quê? Porque você tem que Esperar o Clock Entrar em ação Ou autorização Pra ele processar As suas entradas Ó Autorizo 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 Então Ah, professor Eu quero que seja bem rápido Então você Altera Aqui em Circuit Clock Speed O número de alterações De autorizações Por segundo Estou pedindo 100 por segundo Vocês vão ver Como vai ser instantâneo Ó Eu vou dar o 7 Aqui, ó Ó Vou clicar Quando eu falar já Já vai acender a lâmpada Já Modo estável Agora eu vou Resetar Olha só pra lâmpada Quando eu falar já Vou clicar aqui, tá Já Agora Deixa eu colocar na velocidade Baixa Tá Eu vou acender Eu tenho que me concentrar Um pouquinho Já Viram atraso? Então Quanto menor o Clock Mais lento Torna-se O circuito sequencial Ok Ok Então O que que eu vou fazer agora Eu vou encapsular Tudo isso daqui Olha só como está ficando legal Eu vou encapsular E vou redesenhar o circuito Só que agora ele é 100% sequencial Tá Então eu vou redesenhar Esse circuito aqui, ó Jogar Ampliar ele pra cá Então Aqui está o O R, né Aqui está o S Agora tem o Clock Que legal Clock E continua o Q E o Q Barrado Pronto Está aqui, ó Tudo isso daqui Encapsulei aqui E a gente vai encapsulando Tem mais um encapsulamento Mais um circuito que ele vai botar aqui fora E vamos encapsular de novo Essa é a vantagem do Do circuito integrado Pessoal Então Eu vou redesenhá-lo aqui E montar a tabela verdade dele Tá Então Aqui está ele E com a tabela verdade Vocês vão tirar de letra O funcionamento Tá Ele não Ainda ele Nós temos que resolver o problema Do indeterminado Então Vamos lá Então Nós temos as entradas R S E Clock Nós temos aula amanhã, né Sim Ótimo Muito bem É 0000 1111 0011 0011 00101010101 E aqui é a nossa lâmpada, né Olha que fácil, pessoal Não quero acender Não quero apagar Mas não tem clock Estável Não quero acender Não quero apagar Eu falei errado aqui Desculpa Não quero apagar Não quero acender Mas tem clock Mas tu não quer nem acender Nem apagar Então Estável Que Não quero apagar Quero acender Mas não tem clock Estável Não quero apagar Quero acender Tem clock Acende Quero acender Não quero apagar Desculpa Desculpa É Quero apagar Só porque eu troquei a ordem das letras Vamos lá É Quero apagar Não quero acender Tem clock? Não tem Então estável Agora sim Quero apagar Não quero acender Não quero acender E tem clock Então apago para ti Agora aqui Eu quero acender e apagar Mas não tem clock Estável Quero acender e apagar Tem clock Indeterminado Então Nós temos que Uma hora Eliminar isso daqui Tá? Que é o indeterminado Então Se vocês observarem aqui Resumindamente Que ó Onde não há clock Aqui 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 E aqui Fica tudo estável Onde há clock Aqui 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 E aqui Depende dos estados Das entradas RS Aqui onde há clock Nenhum dos dois Estavam com sim Então estável Aqui onde tivemos clock Quem estava em sim É o S Acendeu Aqui onde tivemos clock Quem estava sim É o R Apagou E aqui onde tivemos clock Quem estava sim Era os dois Indeterminado Então nós temos que Logo logo Eliminar Esse Esse modo aqui Então nós vamos Montar lá Um Deixa eu ver se tem alguma coisa Que eu tenho que falar ainda hoje Está bem adiantado Não Então o que a gente vai fazer Na próxima aula Próxima aula a gente vai Tentar Impedir Que você entre com um em um Aqui Nós vamos colocar aqui Uma barreira No teu RS Para que quando você Entrar com um em um Ou aqui apareça Zero e um Ou aqui apareça Um e zero E nunca um em um Para colocar ele no modo Indeterminado E essa barreira Que a gente vai Colocar Ele vai gerar Um novo modo de operação Substituto do indeterminado E com esse novo modo de operação A gente vai fazer Um monte de coisas legais E essa coisa Uma delas é Um contador Conseguir fazer Esse circuito Contar A cada pulse Clock ele contar Contar um Somar um Num contador Zero Um Se for um contador De um bit Zero Um Se for dois bits É Zero 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 Um E assim Por diante Tá Então pessoal Amanhã a gente se encontra Né Vocês tem aula de que agora? Matemática Matemática Então amanhã a gente Se encontra E a gente faz mais Simulações No Digital Works Tá Então Até amanhã A aula foi gravada Tá Pra vocês Reverem Né E Até depois Um abraço a todos aí Valeu Boa noite Boa noite Boa noite Valeu Eu que agradeço vocês aí Tchau Boa noite Obrigado.